por tê-lo conosco, comigo hoje, muito obrigado pelo seu presença, sua atenção e gostaria que você se apresentasse. Eu sou o provador Valdemir de Oliveira, da cidade Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, fronteira. Fronteira, muito bem. O amigo, ele é provador desse quadro? Eu comecei há pouco tempo na prova, em festival não tenho participado ainda, mas tenho grupo, eu sou administrador do grupo Stores da Fronteira, que é eu que sou dono e eu sou administrador. Ah, ok. Tranquilo. Eu me chamo Gilberto Maurício Silva, conhecido como Gilberto Giba, agora os conterrâneos aí do Rio Grande me apelidou de Tio Giba. Eles me chamam de Tio Giba. Muito bem. Qual é a cultura mais forte aí no Rio Grande? É a cultura gaúcha, né? A Semana Farroupilha aqui, ela é... Quando chega nessa época, ela... Ela fica muito, assim, engrandecida, né? Porque isso aí é uma tradição do gaúcho. Chega nessa época, agora de setembro, agora tem que ser vimente com essa pandemia, e a coisa tá meio complicada, né? Hoje teve algum desfile de cavalos aí no Rio Grande? Sempre tem, né? Que eu sou natural de Alegrete, né? Moro aqui em Nova Esperança, há três anos, mas Alegrete, eu sou natural de lá. Lá nós temos o maior desfile gaúcho do Rio Grande do Sul, né? Com sete mil cavalarianos. Mas isso, infelizmente, se é o negócio da pandemia, não vai ter de sílio, né? Eu vi... Hoje eu recebi um vídeo daí, eu não sei qual região, foi até o bugio novo que mandou pra mim. Estava conversando na cavalaria e com a tocha, acendendo a tocha. Sim. Muito bom. É, se acender a tocha, geralmente, né, vão ter que acender, porque é o dia 11, que deu a abertura da semana com a roupilha. Então, a gente tem que acender a tocha, né, pra não deixar passar em branco, né? Com certeza. É uma tradição que não pode deixar... não pode deixar morrer. Tem que ir sempre cultivando a tradição. Exatamente. Como você pode ver, eu tenho o nome do meu programa, é Conhecendo a Tradição. Não sei se eu queria, em algum vídeo, eu colocando aí, é Conhecendo a Tradição. Sim. Então, meu amigo, eu vou pedir pra você fazer alguns versos, de trova, e... gostaria que você fazesse um verso de trova, agradecendo a... a trova gaúcha. Quero abrir meu peito cantando, e pedindo espaço, pra saudar o dia 20, pra cantar não tenho cansaço, pois o meu verso é bem caudilho, e o próprio meu cílio também desfila, e mostrando força no braço. Muito bom. Mostrando força no braço, e isto é tradição, eu venho cantar de mente, alma e coração, pra saudar quem estão presentes, eu digo neste momento, vai um aperto de mão. Vai um aperto de mão, na trova não mostro fracasso, porque eu defendo a cultura, e na rima eu mostro o que eu faço. O meu querido Alegrete, terra de índio macho, e ali comigo não tem hora, e eu digo por Nossa Senhora, embora o mundo venha abaixo. Embora o mundo venha abaixo, 20 de setembro, é a data que tá marcado, eu olho no meu calendário, e é um dia consagrado. Eu agradeço o seu Gilberto, por ter esse espaço me dado, e eu digo com coração, um abraço da tradição, pra todo o nosso estado. Muito bom. Muito bom. A sua família, ela veio da tradição da trova, ou tem alguém na família que faz trova também, se tem você? Olha, os meus pais não eram trovadores, e eu geralmente eu sou, eu já puxei mais pelos de Oliveira, né? A família é uma família muito grande? É uma família grande, os de Oliveira são uma família grande. Praticamente os de Oliveira que eu conheço aí, praticamente é trovador. Você tem a família Oliveira, que é do Jardizinho, todo mundo é trovador também. Tem o Antônio de Oliveira, e Celso de Oliveira, Heron de Oliveira, e aí vai por diante, né? Jardizinho, filho de Oliveira, que é o pai dele, do Jardizinho. Então, a gente, como é que você diz, vai se espelhando nos outros, que já tem mais estrada do que a gente, né? Eu canto muito no meu grupo ali, né? E eu, às vezes faço festival, assim, no grupo mesmo, aí a gente faz com tema, tudo ali, né? É uma brincadeira, mas tudo com respeito, né? Aham. Com certeza. Eu acho interessante a trova, que a trova, ela é, é, é um pensamento rápido que vocês têm, e trova com, na hora da, de se pegar mesmo, e se pegar mesmo pra valer, e depois se torna uma amizade tão grande. Aí, a trova da gente, tá bom. Aquilo ali, na hora que tá trovando ali, é, geralmente, é na trova, ontem eu tive uma trova, com o Eides Machado, da cidade de Rosário do Sul, uma trova na Pua, nós fizemos 17 versos cada um, e nosso grupo tá orgulhoso, né? De parabéns, uma baita trova, eu tentei ontem à noite, e no momento que termina, isso aí é amizade mesmo, aquilo ali é um duelo de mente, ninguém termina a trova e, e vai, né? Um exemplo, partir pra ignorância, não, nunca faz, isso aí é normal, é cultura, né? Com certeza. Eu tenho acompanhado, a tradição gaúcha, praticamente, desde o moleque. meu pai, ele, eu cresci ouvindo, a moda caipira e a moda gaúcha, né? Meu pai, ele sempre gostava de colocar, teixeirinha, juros de feitas, algumas trovas, alguns retentes, então, eu cresci nessa linha, e hoje, graças ao pai celestial, ao bom Deus, que tem me dado, também, essa oportunidade, de fazer entrevista, estar divulgando a tradição da trova, para que ela não possa ficar esquecida, né? Tem pessoas aqui que aderiram bastante à cultura da trova. É, e a gente, nós temos um espelho, que nós podemos dizer, que é o finado Gil do Feitas, né? Que era um homem que nunca participou do festival, mas era o rei da trova, né? E hoje, nós podemos dizer, que tem o seu Marco Aurélio Repentista, também, que é um grande talento, né? E a gente, vai se espelhando neles, né? Você vai escutar os cachorregos latindo aqui, que estão chegando no portão, então, ele vai, passa na rua, vai latindo mesmo. Hoje, hoje, esse cara vai ficar muito bom. É, os meus daqui também, Chavorota, noite cuidando, né? Aham. O bom é que você fica cuidando a casa, e avisando que está chegando de venda, alguma coisa assim. Exatamente. Isso aí já vem de, nas fazendas, nos estabelecimentos rurais, isso aí é, eu lidei muito, assim, em fazenda também, né? Foi capatado em fazenda, pião. Então, sempre, né? O cachorro é o amigo do homem, né? Na lida é campo. O cara no campo sem cachorro, ele está perdido, né? Com certeza. Meu amigo, é, Valdemir, tô olhando aqui o nome, tem até onde me cai o nome. Me conta uma história de, de garoto. Me conta se você era a piar, junto com sua família. Olha, no tempo que eu era a piar, geralmente, né? A gente, hoje em dia, né, Sérgio Beto, a gente pode dizer que a tecnologia está muito avançada. Naquela minha época, não existia nem rádio, nem telefone. Então, a gente, era da escola pra casa, e, em casa, a gente tinha que fazer as lidas da gente, né? Com o pai da gente, na roça, trabalhando, ajudando ele. E, hoje não. Hoje, eu tenho meu filho aí, com sete anos, que ele já tem o telefone dele, e ele já, né, tem os joguinhos dele, ele entende melhor do que a gente, né? Essa geração nova agora, eles têm uma visão barba. E a gente, naquela época, não tinha esses recursos. Então, era tudo difícil. E, hoje em dia, não. Hoje em dia, com essa tecnologia avançada, a gente pode estar conversando, se eu estou conversando com o senhor, um vendo o outro. E, de primeiro, não tinha isso. era tudo difícil. E, quando apareceu o radinho de pilha, tinha bastante tempo, que não tinha nada também, né? Exatamente. conhecimento. Muito bem. Hoje, nós podemos ver, que a tecnologia está tão avançada, como você mesmo disse. Você está aí, no Região do Sul, eu estou aqui em São Paulo, e nós parece que está, de frente a frente, batendo o papo, como se fosse dentro da casa da gente. com certeza. Com certeza. quando nós usamos a tecnologia, para o nosso bem, é muito importante. Ela vai nos fluir, mas, a tecnologia, hoje, tem que saber usar também. É, mas, hoje em dia, a tecnologia está tão avançada, que, tem esse festival online. E, nós, eu estava naquele grupo, lá, os missioneiros, do, do Sr. Jair Fax, e, lá, participei, lá, bastante. Então, hoje em dia, facilita, né, do festival online, com essa pandemia, que está aí, na pessoa, não pode fazer evento, por causa da aglomeração, de gente, né? E, um preserva, a vida do outro, e, então, a internet, ela traz muito recurso, né? Muito bem. Eu tenho assistido direto, a, as trovas online, pela, pela internet, muito, 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 muito boa, fica muito, muito boa, que, pode ajudar, manter a tradição, através da, através da, da internet. Por quê? Ah, através da internet, nós estamos se reinventando, agora, para poder trabalhar. com certeza. Mas, vamos, diversos. Eu gostaria que você, agora, você vai, você que vai escolher o tema, agora, não vou dar um tema, para você, agora, não. 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 Se você preferir que eu dou o tema para você, que é mais fácil, eu posso dar o tema. Pode, para uns 5, Rerson. Pode, pode fazer o tema, você fazer o tema de Facebook. Facebook, isso. Diz que é para mim sair cantando, eu mostro força no mundo. Porque eu canto desde novo e meu serviço sempre foi bruto. Mas hoje com essa tecnologia, já está do jeito que eu queria, apostar as trovas no Facebook. Apostar as trovas no Facebook nos dá muito espaço. Para nós divulgar nossos trabalhos e mostrar tudo o que eu faço. Para essa tecnologia que agora eu me desembaraço. Para todos que estão me escutando, é o meu verso que eu vou falando. E fica um forte abraço. E fica um forte abraço com a tecnologia de hoje em dia. O nosso Facebook só nos transmite alegria. Porque nós conquistamos amizade e muita sabedoria. Pois é através das redes sociais que a gente cada vez canta mais. E alegrando nossos antepassados. E os nossos antepassados, eu te explico sem demora. Para falar do Facebook é chegada a tua hora. Agradeço pelo espaço que está me dando nesta hora. Aqui fica o meu agradecimento, eu te falo nesse momento. Com a benção da Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado. A comida mais forte do Rio Grande é churrasco, né? Sim. Tem alguma outra comida que você gosta mais de ser churrasco? Sim. Geralmente para cá tem o churrasco e tem o tal de mandioca com rabada, que chamam, né? Sim. É feito com mandioca e polenta. E o tal de arroz carreteiro, né? Arroz carreteiro que é feito com a carne seca, né? Isso é muito bom. O arroz carreteiro eu já comi bastante, agora a mandioca com rabada eu não comi ainda não. E o café de cambona, do tempo que fazia o café, botava na cambona ali, muito fixe aí, na lareira, e depois metia um tição dentro para sentar a bordo do café. E o chimarrão aí, eu vi que fazia o chimarrão de cambona também? Não, é não, com certeza sim. Tem cambona também e a velha chaleira preta que vai despedurar no gancho, né? Eu vejo muitas coisas, muitas coisas fazia assim também. Eu vejo alguns amigos meus que aí faziam numa chaleira lá na lareira para fazer o que vá. Com certeza. Tem um amigo aí, não sei se você conhece, tem um amigo aí no Rio Grande, se você não sabe, chama, é o Jabas, ele é um cantor. E eu acho que tem umas músicas muito boas que eu estava ouvindo outro dia desse. Ele, perto da lareira, com o chimarrão e a chaleirinha lá, fazendo a música dele. Sim. Mas, muito bem. Vamos mais diverso um pouquinho, eu vou pedir bastante diverso hoje. Hoje, quando eu for entrevistar um outro trovador, eu vou pedir bastante diverso, para ficar mais emocionante. E você for premiado. Faz um verso de amizade. Tem dias que o cara não está respirado. Oi? Tem dias que o cara não está respirado, né? A trova tem dia. O tema de amizade. Amizade. Diz que é pra mim sair cantando, eu não mostro vaidade. O que a gente deixa aqui na terra, são as nossas qualidades. Embora a gente está lá em cima, a gente deixa aqui embaixo a pura realidade. A pura realidade, eu te digo no momento. Porque amizade é uma coisa que eu trago no meu peito e guardo dentro. Por onde eu tenho passado, eu já sou bem consagrado, por mostrar o meu talento. Por mostrar o meu talento, eu canto o Deus de guri. E foi fazendo a minha amizade. E foi fazendo a minha amizade que hoje eu estou aqui. Quero agradecer ao patrão lá de cima, que ilumina o Valdemir. E quando eu for para o festival, que eu nunca passo mal e defendo a terra que eu nasci. Defendo a terra que eu nasci. E a amizade é muito importante. O meu pai sempre me dizia e valorizava bastante. Porque quem tem uma amizade, dinheiro não é importante. Que quando a gente parte daqui, quando vai lá para cima um dia eu ir. E a gente deixa aquilo que planta. Deixa aquilo que planta. E a amizade é uma coisa sagrada. E Deus é que nos deu o dom e por ele nós temos preservado. Embora a gente partindo vai ficar aqui um legado. E através do meu verso eu me manifesto. O meu muito obrigado. Muito obrigado você, meu querido. Quando eu estive aí no sul, eu fiquei em Santa Catarina. Conheci alguns gaúchos, trovadores, que saíram do Rio Grande e que iam ir para Santa Catarina. Eles gostavam muito de provar por brincadeira, participar dos festivais. Então, eu tinha hora que eu ia para a casa deles só para escutar a prova. E tinha que tomar filmarrão junto com eles. Muito bom. Então, eu perdi o contato com eles e não sei se é vivo, se é vivo, se é morto. Então, nem se conforme com a Ana utilizando. Uma hora, uma hora, essas redes sociais eu consigo achar isso aqui. Esse é a força entre todas as pessoas. Muito bom. Me diz para mim, o amigo é casado há quanto tempo? Eu sou casado há 27 anos. Puxa, eu sou bebê perto de você, então. Então, está gatinhando ainda. Eu tenho 16 anos que eu sou casado, só. Olha aí, era. Então, família é uma coisa muito importante em nossa vida, né? É, o alicerce e a base da gente é a família, né? Com certeza. O... O... O que eu ia perguntar para você agora? Vou ir aqui no meu caderninho. O que eu marquei aqui? Eu acabei esquecendo. Você, 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 você curte mais de música que a outra? Giosos de Freitas ou Teixeirinha? Dos dois. Dos dois? É. O Gio, eu adoro muito. Tem uma música que marcou muito na minha vida, que é a lembrança do passado. Consegui cantar ela? Mas, olha, eu não sei essa letra aí. Muito bem. Se você conseguisse, você podia cantar ela. Não sei, problema. É. Tem aquela, tem aquela que eu, que eu e o mano, que ele fomos num baile. Quer cantar essa daí? Dá para cantar. Eu e meu irmão resolvemos ir num baile, lá na fazenda do meio. Meu irmão foi num cavalo tostado castanho, um pingo de bom tamanho, de confiança no arreio. Eu fui num cavalo preto, de acordo com a noite escura, um pingo solto de pata, que era uma formosura. Se mais eu e meu mano, fizesse alguma loucura, que botasse a vida em jogo, os pingos soltavam fogo do rampão da serradura. Chegamos lá, o baile estava animado, lá pelo galho da figueira deixamos pingatado. Caguei minha entrada e entramos entusiasmados. Depois de pendurei o pau e tirei um par e saí dançando. Um chote largado. E a música do baile era mais ou menos essa. Meu irmão dançou com a loira e eu dancei com a morena. Saí no ouvido dela chorando que dava pena. O meu irmão com a outra repetia a mesma cena. Nós os quatro agarradinho pareciam a dois barquinhos quando as águas estão serenas. E lá pelas tantas ficou tudo combinado. Pra um assaltado no preto e a outro no tostado. Saí molhando o céu estrelado. Mas oi galitê noivado lindo. Quando o sol vinha surgindo chegando em casa casada. Eu disse pra minha mãe. Deu hoje em diante a sagrada as duas senhoritas. Me obedecem como sogra. A Teresinha e a Rita. Desculpe nossas bobagens. Que homem feio sem coragem. Não possui mulher bonita. E vamos fechar a porteira, Gaiteiroé. Muito bom. Puxa, essa moça, eu não tinha escutado ela ainda não. A letra dela é... É muito bonita a letra dela. Muito bem. Tá quase chegando também o fim da nossa entrevista. O Zoom ele dá a gente pouco tempo para poder trabalhar. Ele é um sistema que ele dá a gente no máximo uns 25, 30, 40 minutinhos e a hora corre muito rápido. Com certeza. Mas eu gostaria que você fazesse as suas considerações finais. Pode ser através de versos da forma que você quiser. Para saudar o meu amigo, agora eu me manifesto, agradecendo ao teu espaço e pelo meu sucesso. Mas vou marcar outro dia, quem sabe a gente merece. Aqui fica a minha saudação, de mente, alma e coração, por esta entrevista que a gente merece. Que a gente merece, é especial de primeira. Eu sou aqui de nova esperança e eu asquei as minhas bandeiras. Pra saudar o seu Gilberto, que é um taura de primeira. Aqui fica a minha saudação, vai pra ti um forte aperto de mão. E até outro dia que mereça. Um grande abraço, meu amigo, que o Senhor... Desculpa. Que até outro dia mereça e eu sou um taura respeitado. Agora eu entro na rima e meus versos não são decorados. Aqui pela entrevista o Senhor tem um amigo do lado. Eu lhe desejo muita paz e a gente um dia corre atrás. E meu muito obrigado. E o meu muito obrigado. Eu faço a minha consideração. Cantando pro seu Gilberto Giba, que pra mim é como irmão. E hoje eu boto o meu nome na história. Eu agradeço o reino da glória por ter me dado mais esta proteção. Feito, meu Galo. Muito obrigado. Foi muito boa prova. Me desculpe do errozinho que eu falei no meio de você trocando. Me perdoa. Mas eu também não cantei muito bem porque não tá nos dias, né? Mas não se preocupe. Foi muito bom. Essa prova tá sendo gravada e eu vou estar propostando ela. E você vai ser comentado. E as pessoas vão estar comentando, vai estar curtindo. Vai dizer o que nós... Muitas pessoas, talvez, vão dizer o que nós temos que melhorar, o que nós não temos que melhorar. Eu sei que é assim que acontece com nossas vidas, né? Com certeza. Quando nós temos a crítica boa, que vai pra nós poder sempre aumentar e crescer mais. Com certeza. Quero dar os parabéns pro senhor e dizer muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, de estar deportando essa entrevista comigo. Eu agradeço em meu nome, o Valdirio Oliveira, em nome do meu grupo, os Tauros da Fronteira, dizer que a gente tem um orgulho muito grande de poder dar continuidade nas trovas que o Gil do Defeitos deixou aqui na terra, né? O que ele plantou aqui, ficou aqui. Embora ele esteja lá em cima, mas a gente está sempre divulgando o que ele fazia. E o que ele fazia de coração era a trova. O homem trovava uma barbaridade. Então, eu agradeço pela sua entrevista, pelo espaço que o senhor me deu. Fico muito agradecido, o senhor Gilberto Giba, que Deus abençoe o senhor e a sua família, nós se protegendo aí dessa pandemia, que isso aí a gente torce que isso aí vai embora. E fica meu carinho, meu respeito ao senhor aí. Talvez não tive a altura que o senhor merecesse a minha entrevista, mas desculpa algum erro. Fica meu carinho, meu respeito ao senhor. Quando quiser marcar novamente, a gente está a seu dispor aí. Muito obrigado. Então, eu quero dizer uma boa noite para o grupo Taulas das Fronteiras, que eu vou postar esse vídeo lá, com certeza. E dizer uma boa noite para esse grupo. Eu também estou nesse grupo também, eu acho que eu entendi nesse teu grupo, Taulas das Fronteiras. Com certeza. Uma boa noite para todo o pessoal do grupo e para todos aqueles que vão nos assistir, que vão nos compartilhar, que vão nos curtir, que vão falar algo a respeito de nós. Muito obrigado. Que o senhor possa, que o pai aí possa proteger você e sua família. Muito obrigado. Eu agradeço de todo o meu coração, pelo espaço aí que o senhor me deu, e pela gentileza do senhor me acolher aí, né? Fica o meu agradecimento aí pelo senhor e uma boa noite na paz de Deus aí, Manoel. Muito obrigado. Boa noite. Então, tá.